Olá, eu sou Marina Toscano, psiquiatra, coordenadora do PaperStorm. Voltei hoje para dar uma rápida palhinha, uma ajuda para a Tânia e falar para vocês de mais um paper. O nome dele hoje é Aspectos Regulatórios e Evidências do Uso de Melatonina em Distúrbios do Sono e Insônia. Uma revisão integrativa. Este estudo foi publicado nos arquivos neuropsiquiátricos no ano passado. E o resumo, quem fez dessa vez? Foi eu. Ele começa dizendo que insônia ocorre em diferentes grupos etários e pode durar semanas, meses ou períodos mais longos. Nesses casos, é considerada como uma doença crônica quando permanece por três ou mais meses e promove aí um prejuízo na performance ocupacional e diária do indivíduo. A prevalência da insônia varia aí entre 10 a 20% mais ou menos da população geral. E aproximadamente 50% dessas pessoas vivem com essa conção de forma crônica. Na China, a prevalência de insônia é de 15%, seguido da Espanha com 21,1% e do Brasil, que alcança aí marca de mais ou menos 30% da população nos últimos estudos epidemiológicos. Tratamentos não farmacológicos podem, como a gente sabe, ajudar os pacientes a melhorar os sintomas, incluindo a higiene do sono, o controle de estímulos, técnicas de relaxamento, entre outras medidas. Tratamentos farmacológicos, usados para tratar insônia, já incluem aí, como sabemos, os agonistas seletivos do GABA tipo A, que são os benzodiazepínicos, antidepressivos sedativos, a melatonina, agonistas melatoninérgicos, antipsicóticos sedativos e até medicamentos fitoterápicos. Comumente conhecida como melatonina, a N-acetil-5-triptamina é um neurohormônio. É uma molécula pequena, uma molécula lipofílica que é produzida pela nossa glândula pineal. Tem uma função cronobiótica e ela é associada à regulação do nosso relógio interno em relação ao fotoperíodo. A sua produção aumenta cerca de duas horas antes da gente ir para a cama. Durante a noite, a melatonina é responsável por transmitir uma informação para o nosso cérebro de que o sistema nervoso precisa descansar. E aí ele fala sobre a duração do sono, reduz o sinal de vigília e assim promove fadiga e indução do sono. Vários estudos revisando o uso da melatonina exógena como tratamento secundário para desordens do sono sugerem que esta medicação acaba melhorando a qualidade do sono, reduzindo a latência para o seu início e o aumento do seu tempo total. O objetivo desta revisão foi avaliar a efetividade da melatonina para o sono e para seus sintomas associados, avaliando quais são as doses, os potenciais efeitos adversos, assim como os dados de regulação dessa droga aqui no Brasil. Os dados foram obtidos em pesquisas no PubMed, na Cochrane Library e na Science Direct Database. A seleção final dos estudos consistiu em 25 deles, dos quais 22 mostraram resultados positivos no uso da melatonina para desordens do sono. Atualmente ele é aprovado pelo Food and Drug Administration, o FDA americano, para o tratamento de desordens do sono em pessoas, vejam vocês, idosas. A melatonina tem sido usada também para casos de atraso da fase de sono nessa faixa etária, sono com ciclo de períodos menores que 24 horas, correção de sono nesses idosos, além também de ser usada em tratamento adjunto do transtorno do espectro autista, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em outros quadros, como por exemplo a migrânia, desordens metabólicas, síndrome do ovário policístico, entre outros. Um estudioso chamado Mello e seus colaboradores reportaram que a melatonina, ela é efetiva para desordens do sono também em crianças e adolescentes, aí na faixa etária dos seus 2 até aos 17 anos e meio, com o transtorno do espectro autista associado à insônia. De acordo com esses autores, há uma melhora na qualidade do sono, sem que haja uma mudança no peso, na altura, no índice de massa corporal dessas crianças, no status puberal e também não há evidências de atrapalhar na questão do desenvolvimento. Já Nunes e colaboradores recomendam as doses de 0,5 até 3 miligramas para crianças, de 3 a 5 miligramas para adolescentes. Chang e seus colaboradores sugerem que a suplementação de melatonina como um método seguro e efetivo para melhorar os problemas de insônia inicial, com uma vantagem muito boa, que é de reduzir a gravidade também de sintomas, vejam vocês, de dermatite atópica em crianças, que foi o público que ele estudou. Por quê? Porque a melatonina tem um efeito imunomodulador, anti-inflamatório e ajuda a manter intacta a barreira epidérmica. Essa revisão demonstrou que o uso da melatonina é efetivo para tratar insônia primária e também secundária em diferentes estágios ao longo da vida, desde crianças, passando pelos adolescentes, adultos e idosos. Apesar de alguns vieses, a maioria dos estudos demonstrou que é uma medicação segura, é uma medicação eficaz e bem tolerada, sem efeitos de rebote, sem efeitos de abstinência, ressaca, sem efeito aditivo, sem causar interação com anti-hipertensivos, anti-diabéticos, medicações para o colesterol, drogas anti-inflamatórias, as quais nós sabemos que são muito utilizadas por pessoas idosas. Não foram relatados efeitos adversos significativos, no entanto, teve um autor que reportou aí a ocorrência de tonturas durante o dia e dor de cabeça como os efeitos mais relatados pelos seus pacientes. Outro estudo de 52 semanas do uso da medicação teve como efeito adverso mais observado fadiga e também flutuações de humor. Myers reportou que pacientes tiveram aumento do nível cérico de valproato, sem atingir, no entanto, níveis tóxicos. Mas há uma informação interessante e ele coloca que a melatonina em concomitância a anti-hipertensivos deve ser feita com bastante critério, com bastante cuidado por nós clínicos. Então ele fala pra gente se atentar à possibilidade de interação com essas medicações, considerando que a melatonina também é metabolizada pelo citocromo P450. Assim, o uso concomitante com antipiléticos e drogas antidepressivas potencialmente podem aí causar interações, eventualmente reduzindo o metabolismo da melatonina, fazendo com que o nível cérico aumente, levando aí maior tempo de ação da droga com a possibilidade de uma maior sedação. Acerca das doses, 0,1 a 0,5 miligrama é recomendado para desordens do movimento relacionados ao sono, 1 a 5 miligramas para desordens do sono e de 3 a 10 para desordens neurológicas. As doses são recomendadas para uso diário, sempre no mesmo horário e mais ou menos aí uma hora antes de ir pra cama. As vantagens da medicação descritas no estudo incluíram o seu perfil de segurança, que é muito bom, que é bastante favorável, a boa tolerabilidade que essa medicação tem e também a ausência potencial de adição, de que você fique aí viciado na medicação por longos períodos utilizando. Uma observação que eu trago aqui pra esse artigo é que quando ele foi publicado ainda não havia autorização da Anvisa pra comercialização da melatonina no Brasil, exceto aí se fosse manipulado. E o artigo traz uma discussão sobre essa questão da legislação. Essa situação mudou, a gente sabe que mudou no dia 14 de 10 de 2021, quando a diretoria colegiada da Anvisa aprovou por unanimidade o uso da melatonina pra formulação, vejam, de suplementos alimentares. Então tem aí uma questão de dose máxima que seria de 0,21 miligramas, aí alterou uma normativa que é a normativa 28 de 2018. Assim, hoje se tornou possível a comercialização dessa droga no Brasil, ainda que em caráter de suplemento, não com status de medicamento, mas a gente acredita aí que no futuro isso possa mudar diante de tantos estudos positivos como esse que eu acabei de falar pra vocês.